Ega da virada é o sorteio da Loteria Federal mais esperado do ano, não é mesmo? Não acumula e também é o maior prêmio. Eu vou voltar a falar com a repórter Camila Teixeira, que tem um prêmio enorme aí essa noite. Quantos milhões, Camila? Danosa, é pouco dinheiro não, viu? O estimado, né, pela Caixa Econômica, o prêmio está estimado em 300 milhões de reais e é o maior acumulado na história da Mega da virada. E a Caixa Econômica também registrou um recorde nesse ano de vendas de apostas da Mega da virada. Só até ontem, 210 milhões de reais e isso nem está contabilizado as apostas de hoje, né, que puderam ser feitas nas lotéricas e também na internet até às 5 horas da tarde. O sorteio é agora às 8 horas da noite, daqui a pouquinho, né, e Danosa, você sabe qual é a probabilidade de uma pessoa levar essa bolada toda pra casa com uma aposta simples? Ela, não faço nem ideia, acho que deve ser difícil. Bem difícil, 1 em 50 milhões de apostas, né, difícil pra caramba. Então, por isso, eu também, né, fiz a minha fezinha, entrei aí no bolão aqui da redação, também fiz a fezinha aquela unitária e pedi pra família fazer, marido, pai, porque eu quero levar essa bolada, né. Então, aproveito até pra desejar feliz ano novo pra você de casa, né, que acompanha a TBC, pra você, Danosa, pro pessoal do estúdio, e se eu levar essa bolada, não volta aqui em 2020 não, viu? Obrigada, Camila, pra você também um ótimo ano novo, eu tenho certeza que 2019 foi inesquecível e com a chegada do seu baby, e 2020 vai ser ainda mais abençoado. Amém, pra todos nós.